Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal Vou trazer para vocês hoje a minha coleção da franquia de ficção científica Star Trek Muito famosa aí na TV, teve também as produções antigas com Leonardo Nimmo E agora tem uma nova geração aí, liderada pelo ator Chris Pine E nada menos que DJ Abrams, J.J. Abrams, como dizer assim, é o nome dele Diretor aí que trabalhou em Lost, Missão Impossível, Star Wars também Competente, né? Assumindo aí a direção e a produção desses filmes Temos também o ator que vive o Dr. Spock, competente ator, Zachary V Que já trabalhou no seriado 24 Horas, no Heroes, né? Ator muito conhecido E o primeiro filme, eu vou ler para vocês aqui a resenha É o seguinte A bordo da USS Enterprise, a nave mais sofisticada já construída, uma tripulação de novatos Embarca em sua viagem inaugural Que é atrapalhada por Nero Um comandante cuja vingança ameaça toda a humanidade Para que os humanos possam sobreviver, James Kirk, o jovem céu rebelde e Spock James Kirk aqui, interpretado por Chris Pry, né? Tá aí na foto aqui, esse ator, né? E ali no fundo o Dr. Spock aí, que é o Zachary V Esse filme estreou aqui no Brasil no dia 8 de maio de 2009 Né? Há mais de 10 anos atrás Direção de J.J. Abrams Faz parte da série de filmes Star Trek E teve uma bilheteria mundial de 385,7 milhões de dólares Né? Bem sucedido o filme O segundo filme aqui É o Star Trek Esse é o primeiro, né? Star Trek, tá aqui É a coleção aqui que eu tenho, essa cópia em Blu-ray Né? O disco, ele é bem sem graça É na cor cinza, não tem uma arte interna E aqui, pessoal, é o seguinte Esse filme O áudio dele No DVD ele tem em inglês Ele tem em português Mas no Blu-ray Eu tenho a cópia em Blu-ray e DVD, né? Vou mostrar o box ali em DVD Mas aqui O áudio É em inglês E francês Ele não tem áudio Interessante que ele não tem áudio em português O Blu-ray É estranho isso, né? Distribuído pela Paramount, né? Não tem Então tá aí, esse é o primeiro filme, né? O segundo filme Star Trek, além da escuridão Que tem aqui como vilão, né? O Benedict Que eu não sei falar o outro sobrenome dele Que é o interpreto do Dr. Estranho lá Que é o vilão Benedict, né? O ator Nesse filme aqui Os tripulantes da Enterprise Descobram a força terrorista Dentro de sua própria organização O capitão Kirk Desafia as regras da flota estelar Que deram a missão para capturar Uma arma de destruição em massa O Star Trek 2 Seria o Além da Escuridão Ele estreou no Brasil No dia 14 de junho de 2013 O diretor é o mesmo J.J. Abrams Né? É uma bilheteria superior ao primeiro filme E melhor do que o primeiro Né? Esse segundo filme De 467,4 milhões de dólares Eu tenho essa versão aqui Em Blu-ray Né? Star Trek aqui Em Blu-ray E Bem legal aqui O filme não tem uma arte interna O disco na cor cinza Não há nada na contracapa Sofisticado e vibrante Épico, né? Esse aqui No Blu-ray dele Deixa eu verificar se tem áudio Em português Tem áudio em português, sim Esse aqui já tem Se bem que eu gosto de assistir esse filme Com áudio em inglês Acho que o som em inglês Ele fica melhor do que o áudio Português Eu gosto de assistir com O áudio em inglês Que eu gosto, né? Acho bem legal O filme de ficção Você gosta E dá prioridade pro inglês Mas é bem legal Aqui imagem Em 1080p Esse som DTS 5.1 Excelente qualidade Esse Blu-ray aqui De som e imagem Um grande filme de ficção científica Eu gosto muito É bem bacana Esse filme aqui É o melhor da trilogia Na minha opinião E tem um vilão mais interessante O terceiro filme Que é o Sem Fronteiras Que tá aqui no box DVD Aqui que eu vou demonstrar Deixa eu colocar Ver se eu consigo colocar ele em pé aqui Ele ficou em pezinha Isso Que é esse aqui, né? Em uma missão A nave USS Enterprise É atacada por Crow O chefe militar Que jurou vingança Contra a federação Após a aterridade forçada A tripulação precisa deter Uma raça na energia hostil E o início De uma guerra galáctica Esse filme aqui Foi lançado do Brasil No dia 21 de julho de 2016 Justin Lin Que foi a diretora E do Velócio Furioso 7 Dirige esse filme E a bilheteria aqui Foi a menor da trilogia 343,5 milhões Esse terceiro filme Eu vi ele só um pedaço Eu não vi ele inteiro ainda Eu tenho que ver de novo Eu não vi ele Eu não consegui concluir ainda Eu fui assistir Acabei dormindo Mas eu vou assistir novamente Não vi o filme Então eu não tenho uma opinião Bem formada Mas assim Pelo que eu li a respeito O 2 é o melhor Seria o Além da Escuridão O melhor Não sei se vai ter o quarto filme Eu ainda não pesquisei Se tem o Star Trek 4 Acredito que venha, né? Coelho é que é jovem É o filme que está sendo bem sucedido Na bilheteria Então está aí, pessoal A minha coleção Esse box aqui Vem com os três filmes Da franquia Eu não tenho o terceiro filme Blu-ray Somente DVD Nesse box Muito simples aqui Que não tem uma arte interna E os filmes Todos os DVDs O padrão cinza E também não há Nenhuma arte interna Que é apenas referência Dos três filmes Nesse box Bem sem gracinha aqui Da Star Trek Tem edições aí Importadas Que vem com a nave Que é a Enterprise Mas é caríssimo Coisa de 500 reais Vem um filme com a nave Eu acho que Enquanto você Eu preciso ter ideia Nesse Blu-ray Aqui eu paguei 4,99 Na Saraiva E estava no catálogo lá 5 reais Esse Blu-ray Paguei na loja física Da Saraiva Aqui em Goiânia Aqui Cidade aqui Próxima Que é onde eu moro Capital Fui lá E arrematei Esse filme por 5 reais Então assim Agora tem edições aí Com nave Vem com a caixa enorme Com outras coisas Que é colecionador Eu acho bacana Mas está fora Da realidade econômica Da maioria das pessoas Inclusive da minha Eu não vou fazer Um investimento Num filme Pagar 300 reais Por causa de ter uma nave De brinquedo Para de enfeite Eu acho que ele também É Se a pessoa pode pagar Tudo bem Mas não é aqui Então eu Estou aqui Eu vi isso na internet Achei legal Tem acho que até Na Saraiva Estava vendendo No Mercado Livre também Depois eu Posso estar pesquisando E trazendo aí Esse material aí Pelo menos Para fotografia Para eu gostar Para vocês aí Fazendo um vídeo Especial De filmes assim Eu vou também Tem essas edições Assim bem diferentes Ok pessoal Então está aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Quero agradecer Você que assistiu O vídeo até aqui Pela sua audiência Você que descobriu O meu canal No Youtube Está vendo aqui Assistindo o meu vídeo Peço a você Que faça inscrição No meu canal Curta o vídeo E aciona o sininho Que assim que novos vídeos Foram publicados Você será avisado Quero deixar mais um recado Aqui que os vídeos Estão sendo publicados Terça e quinta E aos finais de semana Eu publicando De um a dois vídeos Por dia Mas vou estar publicando Pelo menos Um vídeo Dois vídeos por dia Eu acho que fica No final de semana Eu posso publicar mais Mas terça e quinta Vai ser só um vídeo mesmo Tá pessoal O tempo meu é curto A gente trabalhando Arruma um tempinho Aqui para gravar Eu estou gravando Esse vídeo aqui Hoje aqui na quarta Feira que é dia 5 Para publicar amanhã Dia 6 Na quinta-feira Conforme eu estabeleci Aqui as datas De postar de vídeo No canal Ok Quero desejar Aos amigos e amigas Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui